Temos aqui um fanboy autodenaminado que é Jamil Coimbra, ele que diz aqui, acho que sou fanboy, coloca o meu áudio aí, tá bom. Boa noite, Chico, meu nome é Jamil aqui, eu moro no Amazonas, bem longe aí de vocês. Eu só queria falar a respeito um pouco da Voltz, que eu acho que, assim, eu acho que me considero um fanboy da Voltz, sei lá. Sério? Eu já tive moto a combustão, gosto de moto a combustão, quero ter uma moto, umas 600 mil cilindradas, que faz aquele ronco espetacular. Agora uma 190, uma 250 que tem um ronco bosta, não faço questão. Com relação a moto, eu comprei uma EVS, já está paga, aguardando ansioso aqui essa p... Sim. E eu acho que a Voltz tem um produto inovador, que se tiver qualidade, que eu estou acreditando e espero que tenha qualidade, vai revolucionar o mercado mesmo. Vai ter update de software, vai ter update de uma p... de coisa. Então eu acho que é um produto que vale muito a pena se adquirir, entendeu? Apesar dos percalços, tem muitos percalços, mas quem não quiser, simplesmente cancele. A Voltz devolve o dinheiro pra você. Ponto. Entendeu? É esse o meu ponto de vista aí, entendeu? E eu espero que a Voltz cresça, se torne uma Tesla no futuro aí, não tão distante. Um beijo, Jamil. Um beijo, 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 beijo. Obrigado pelo seu comentário aí. Eu também espero que a Voltz cresça bastante e, cara, existem algumas situações que a Voltz, dependendo da situação que a Voltz crescer, a Voltz vai enfrentar um lobby muito forte. Vamos imaginar juntos essa possível situação, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer, mas vamos pensar juntos. Vamos imaginar que a Voltz, até dois mil e, sei lá, dois mil e vinte e cinco, ela consiga vender um milhão de motos. É muita coisa, né? A Honda faz isso em um ano. Mas vamos imaginar que a Voltz venda um milhão de motos até dois mil e vinte e cinco. É um número considerável, um milhão de motos. E a Voltz começa a fazer parcerias com empresas e começa a implementar pontos estruturais nas cidades, nas maiores cidades do Brasil, com postos de recarga e aqueles, eu não vou falar o nome específico, mas aqueles pontos, eu vou falar de forma que todo mundo entenda, tá? Pontos que você vai pegar a tua bateria e vai trocar. Você pega a tua bateria já sem carga e vai trocar por outra, tá? E aí a Voltz entupa a cidade de vários pontos de recarga, pontos de troca de bateria e cria uma infraestrutura muito interessante pra que todo mundo se interesse em ter uma moto elétrica dentro do meio urbano. Eu não tô falando de viagens. Isso vai começar a incomodar as binárias. Isso vai começar a incomodar postos de combustíveis. Isso vai começar a incomodar políticos. Isso vai começar a incomodar grandes empresas vinculadas ao petróleo, à gasolina, aos combustíveis fósseis. Isso vai dar zeda. Então a Voltz, ela tem um grande desafio pelos próximos anos. Um desafio que vai muito além do que a gente tá discutindo aqui, que a gente tá sendo bem raso, né? Mas é uma discussão válida. Mas entenda, eu fico imaginando o que passa na cabeça do CEO da Voltz, o que ele sabe, que no futuro ele vai ter que andar de carro blindado. No futuro ele vai ter que andar de segurança. No futuro, eu digo no futuro não muito distante, se ele ainda continuar CEO da empresa, né? Se ele não vender a Voltz, enfim, não tô dizendo que isso é errado não, porque ele pode ter uma oportunidade de vender pra uma gigantesca empresa. Que a ideia é essa, você cria um produto, aliás, todos os bilionários hoje do planeta, eles fizeram exatamente isso. O Elon Musk, o cara lá da Amazon, Jeff Bezos e o Elon Musk, todos eles fizeram a fortuna criando um produto ou uma empresa e vendendo logo depois. Com exceção do Jeff Bezos, que ainda é dono da Amazon. Mas, por exemplo, o Paypal, que foi criado pelo Elon Musk, não é mais dele, né? Eu acho que não, eu acho que não, mas ele vendeu a Josta lá e ficou milionário, bilionário. Ou se ele continuou com o Paypal e depois comprou o eBay, enfim, não sei, não lembro. Confesso a minha ignorância, mas eu sei que o cara, geralmente esses caras, eles criam algo, vendem, ficam, pegam esses milhões e investem, se tornam investidores de outras coisas, compram empresas, enfim. Se o Renato, ele se tornar isso, eu tenho certeza que ele vai criar outra coisa interessante dentro da mobilidade elétrica ou do meio elétrico. Porque ele é um visionário, mas vamos acreditar que ele ainda continue sendo CEO ou sócio-proprietário da Volts, que provavelmente até 2025 estará na bolsa de valores. Se a Volts realmente alcançar um valor de um milhão de motos até 2025, esses caras, eles vão estar na mira de muita empresa grande, inclusive das binárias. De gigantescas empresas, de empresas de petróleo, como eu falei, muita gente vai estar de olho nesses caras. Então, eu imagino que deve passar na cabeça do Renato, porque a própria Volts, daqui a alguns anos, quando eles começarem a incomodar, agora eles não incomodam. Gente, a empresa só tem um ano. Quando eles começarem a incomodar muitas empresas, eles terão que fazer alianças. Alianças muito, muito importantes e com empresas grandes. Eles terão que ter alianças, porque eles só sobreviverão com grandes alianças. Porque só cachorro grande consegue brigar com cachorro grande. Então, eles têm que se tornar cachorro grande. Então, a tendência de dar certo a Volts é que eles terão que, sim, abrir capital, eles terão que se associar com empresas gigantescas e vão ter mais dinheiro para poder criar mais produtos e se tornarem uma empresa grande. Isso num curto espaço de tempo. Não pense que é daqui a 20 anos, não, tá? Nos tempos de hoje, tudo é muito rápido. É muito diferente do início dos anos 2000 até os anos 90. Hoje é tudo muito rápido. E por isso que a Volts tem que ficar esperta agora. Evitar ao máximo os erros. Os erros, eles sempre vão existir, mas evitar erros bobos, erros infantis, até, sabe, mirim mesmo. Aquela coisa mirim. Que é isso que está ocorrendo com a Volts. Os caras que têm um potencial gigantesco, eles estão sendo mirim. Entregando a voz da Volts para a gente estúpida, entregando o ouro da Volts para a gente estúpida e fazendo com que esses estúpidos, eles falem em nome da Volts. Isso é muito arriscado. E fazendo com que esses mesmos estúpidos falem, e eu não estou dizendo todos não, os eletrobobos, esses aqui, esses eletrobobos. Eu não estou falando de produtor de conteúdo nem nada não. Eletrobobos. Eles representem a Volts falando as neiras. Quem tem que tomar a rédea da empresa é a Volts. Então eu vejo que a Volts vai ter aí muito trabalho em fazer alianças. E eles conseguindo alavancar um milhão de motos até 2025, eu estou sendo bem conservador, acho que eles conseguem mais. Eles vão precisar de muita grana e muitas alianças. E eu fico imaginando como é que o Renato dorme. Como é que ele consegue dormir pensando que no futuro ele ou ele não vai poder morar aqui no Brasil, ou ele vai ter que vestir uma armadura. Vai ser um robocop, pelo menos. Ou ele vai ter que andar com seguranças, uns 10. Ei, Renato, está lascado, hein? Obrigado. 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 Obrigado.